Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Josias Pereira, sou docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e vou mostrar pra vocês um pouco como criar áudio de um texto, tá? A ideia vai ser como criar áudio de um texto e isso possibilita a gente criar narração e também possibilita a gente criar podcast, ok? Então vamos lá, vamos usar dois programas, tá? Um deles vai ser o CapCut, um deles vai ser o programa CapCut, tá? Ele é um programa livre, tá? Tem pago também, mas você pode usar ele livre. E o outro é o ClipChamp, tá? Qual é o melhor, Josias? A gente costuma dizer que não existe o melhor ou o pior, depende do que você quer. E geralmente, o que você sabe usar é sempre o melhor. Vamos te ensinar como fazer a parte de áudio dos dois programas e você então vai decidir qual você prefere, ok? Então vamos lá, deixei aqui separado, né? Escrevi aqui CapCut no Google, eu estou logado na minha conta, percebem? E eu vou então agora entrar aqui no primeiro, tá? No caso, eu já devo estar logado antes e ele entrou automaticamente. Só que não é isso que eu quero. Então eu vou sair, tá? Sair. Por quê? Para vocês perceberem como a gente faz o login. Então ele vai entrar aqui, vai dar boas-vindas e tudo mais, né? E eu vou escolher, pode escolher uma conta do TikTok, continuar com o Facebook ou uma do Windows. Então aqui, ó, continuar com o José Pereira. No seu caso, quando você entrar, se você já entrar automaticamente no Google, né? Ou seja, quando você entra no Google e aparece ali do lado de direito, desculpa, esquece, do lado direito, a sua foto, quer dizer, você já está logado. Então, como é que no meu caso, eu vou clicar aqui, ele vai me pedir aqui, ó, tá vendo? Qual é a conta? Tem algumas aqui, cliquei na conta que eu quero logar. Ele vai automaticamente entrar, porque ele já pegou a minha senha. E aqui em cima, ó, está aqui a minha foto com o meu nome e ok. Então, pessoas, o CapCut, ele tem várias ações, muitas na verdade, né? Eu acho ele bem interessante e você pode baixar ele e utilizar na sua escola também, tá? Vamos aprender aqui a fazer o login. Então, feito o login, você pode depois criar um novo pra você poder editar, entendeu? No nosso caso aqui, a gente vai criar um novo, ó. Vou clicar aqui, criar novo. Eu vou fazer aqui, ó, 16 por 9 é o celular deitado. 9 por 16 é o celular em pé. E a gente fala, ó, isso aqui é usado no TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. O deitado é usado no YouTube e no Facebook. Então, depende do que você quer. Eu vou fazer deitado, porque eu sou mais do tradicional, ok? Então, eu vou clicar aqui. Então, o caminho foi. Lembrando, eu entrei no CapCut. Aqui na verdade, eu entrei lá, né? Eu escrevi CapCut, entrei aqui no CapCut. Aqui, criar, né? E eu vou aqui, criar o quê? Um 16 por 9. Perfeito. Mas, Josias, isso tudo pra eu criar áudio? Sim. Isso tudo pra você poder criar áudio. Perfeito, pessoal? Então, tá. Geralmente, ele carrega algumas coisas que vocês já têm feito, aqui algumas brincadeiras que eu faço com a minha filha. Então, ele já tá aqui, ó. Mas, o que nós vamos fazer é uma outra coisa. Então, eu vou vir aqui do lado, tá vendo? Ele apresenta várias possibilidades, que a gente não vai entrar agora, até pra vocês não se perder, mas eu tô pra entrar em texto. Tá? Então, eu cliquei no texto aqui. Aí, tu beleza, Josias, e agora? Então, quando eu clico em texto, né? Ele me dá a possibilidade de eu, então, tá criando um espaço de texto. Só que, pra isso, eu vou voltar pro meu Word. Por quê? Porque eu quero criar um texto primeiro. Então, eu vou ter aqui o meu Word, né? E vamos criar um texto. Eu sou da área das artes, então, eu vou tentar criar um pequeno áudio, né? Explicando um pouco o movimento. Então, eu vou pedir pro chat, se eu pedir pra me ajudar. Quero um podcast que reexplique a importância de se ler imagem No, 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 no tempo atual. Crie um podcast para alunos do oitavo ano. Tá? Então, aqui eu botei uma coisa bem simples, ó. Que era um podcast que explique a importância de ser, de ler, da importância do aluno E decodificar imagens no tempo atual. A diferença entre letramento e alfa, e tiração, e tal. Ponto. Cri um podcast para alunos do oitavo ano. Então, eu já expliquei bem aqui pro meu amigo ChatGPT o que eu quero. Então, agora eu vou entrar no ChatGPT, que eu tenho ele aqui já alugado. Já tá aqui. Então, eu vou perguntar pra ele. Vamos lá, chatinho. Chamei de chatinho aqui meu amigo. Vou falar. Oi, chatinho. Quero. Oi, chatinho. Tudo bem? Brincando com ele. Já sabe meu nome, né? Já usou bastante tempo. Eu vou colar aqui o que eu fiz. Mandei pra ele. E aí, ele vai, então, criar esse roteiro. E aí, perceba que ele tá criando roteiro. E eu não quero roteiro. Ó, eu parei. Não quero um roteiro. Mais o texto. Para uma IA ler. Então, eu já expliquei pra ele. Então, é tipo, criando o texto. Para que eu pudesse produzir. Não, só quero que ele crie o texto. Para uma IA ler. Tá? Eu vou pegar essa primeira parte, pessoal. Porque aqui tá podcast, né? Eu posso aprofundar. O ideal é vocês tirarem. Ler se tá tudo ok. Tirar depois. Então, aqui tá explicando. O que que é uma alfabetização digital. Depois eu tenho que explicar o que é letramento. Se não, você não explicou. Aqui já é erro. Porque eu tenho que explicar também que a letramento digital tá aqui. E aí, explicou os dois. Desculpa, a alfabetização. Ele tá merda. Então, eu vou pegar essa primeira parte aqui. Olha lá, pessoal. Vou pegar essas duas partes aqui pra gente poder ver. Não adianta pegar tudo. Eu poderia pegar tudo. E aí, pessoal. Eu vou, então, pro cap cut. Tá aqui o cap cut direitinho. Certo? Eu vou carregar. Não, não quero carregar. Eu quero apresentar pra ele, então, esse texto. Pra que ele possa depois narrar esse texto. Aqui do lado, então, olha. Tá aqui, olha. É um tipo de letra que eu vou colocar no texto. Entendeu? Então, eu vou pegar aqui um texto bem simples. Porque, na verdade, eu só quero agora, no momento, escrever. Assinar a cor do texto. Tá? Então, olha. Eu vou clicar aqui e vou dar Ctrl V. Por enquanto, não vou me preocupar. Porque eu posso esticar isso aqui, né? E tal, mas agora eu não quero me mexer com isso agora. Eu só quero só o áudio. Depois que eu faço essa questão, apresentei aqui. É um texto gigante e tudo mais. Eu vou procurar aqui, então, onde está a narração. Porque, na verdade, o que eu quero é narrar. E aqui do lado do cantinho, pessoal, perceba, ó. Conversor de texto em fala. Tá vendo? De novo. Aqui eu botei o texto. Aqui eu vou diminuir um pouco para eu poder visualizar. Eu vou esticar. Mas, aqui no cantinho, ó. Conversor. Tá vendo aqui, ó. Texto básico e conversor. Vou apertar aqui no conversor. E ele já me apresenta algumas vozes. Tá vendo? Populares. Narração. Eu quero uma narração. Então, a narração, né? Ele não tem voz de narração. Porque isso aqui, às vezes, é para os padres. Então, vamos para os populares. Tá? É, olha, uso comercial. Não vou botar. Coração de texto em fala. Vozes. Inglês, espanhol, português. Pronto. Melhor. Então, ele apresenta o que ele tem de português. Mulher doce. Vamos ver como é que é a voz dela. Quando eu clico aqui, ele me apresenta quem é essa mulher doce. Ele demora um pouquinho. Aí, ele vai começar a falar. Tá? Porque eu te pergunto isto melhor também, né? Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um tema super importante para o nosso dia a dia. A leitura de imagens e a diferença entre letramento e alfabetização. Eu não gostei de ser mulher doce. Ele tem criança fofa, mulher dinâmica. Vamos ver como é que é mulher dinâmica. E aí, ele demora porque ele faz uma leitura primeiro. E aqui, eu não estou preocupado em edição. Eu só quero outro texto. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um tema super importante para o nosso dia... Eu não gosto muito, na verdade, de Capricano. A gente pode fazer o áudio, tá? Que eu acho que é uma voz bem robótica, né? Vamos ver aqui, feminina, o que ele apresenta. Aqui, eu não tenho outras opções também para poder... É trabalhar, né? Ou seja, tempo, velocidade... Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um tema super importante para o nosso dia a dia. A leitura de imagens... É muito interessante, talvez, a gente usar... E estar utilizando o CapCut para essa função. Ele tem outras funções muito interessantes que a gente vai mostrar para vocês. Mas, para essa função, ele não é bom. Não sei dizer, eu faço o quê, então? Aí, veio para o lugar. Lembra que eu falei do ClipChamp? Aqui está o ClipChamp. Ele é um programa da Adobe. Opa, desculpa. Adobe não, não é o Adobe Premiere. O ClipChamp é da Microsoft, tá? Ele era o que fazia o antigo MoveMaker, que Deus o tenha, né? Que era muito ruim, mas viveu durante muito tempo. E o MoveMaker, então, acabou. E agora, eles não tinham nenhum. O pessoal reclamou. Então, eles criaram o ClipChamp. A gente brinca que o estagiário que fez o MoveMaker durante anos, virou, então, engenheiro de softwares. E aí, ele criou uma coisa decente. Porque o... A gente brinca que o MoveMaker se piorava a cada ano, e era verdade. Então, experimentar gratuitamente e entrar. Então, eu vou entrar, já tenho a minha conta. Então, você vai fazer uma coisa. Ele vai pedir a conta da Microsoft, deixa eu ver para vocês. Aqui eu já tenho a minha. Mas ele repetiu assim, ah, qual é a conta? Tu botou a conta da Microsoft ali. A entrada vai ser sempre a mesma, como você entra. Tá, pessoal? Aqui, ó. Criar novo vídeo. Criar um vídeo com IA. Nosso caso, é criar um novo vídeo. Porque eu quero criar um novo vídeo agora. Clico aqui. Ele vai abrir, então. Tá? E repare que todos iguais. Aqui é a biblioteca, onde vai ficar as miths, ou importar mídia. Aqui, seria o espaço que você vê. E aqui embaixo, a timeline, tá? Então, é para que aqui do lado, bem do ladinho, tem, ó. Gravar e criar. Eu vou clicar aqui. Gravar e criar. Tela, câmera, câmera, tela. E aqui embaixo, ó. Conversor de texto em fala. Ah, só Josias, eu me decepcionei com o CapCut. Não, calma, gente. Calma, tem um pequeno gafanhoto. Segura a onda. Cliquei nele. Ele, quando eu clico nele, ele já abre aqui embaixo o espaço. E, diferente do CapCut, ele me abre aqui um espaço de texto. Olha que legal. Então, eu vou dar Ctrl V. Ou seja, o meu texto, que é o texto que a gente criou numa parte dele, né? Tá aqui. E ele me dá algumas vozes. Olha, Português do Brasil. Posso ver outras aqui, mas vou ver aqui. Tem a Francisca, o Antônio, a Brenda, o Donato. Tem vários. Eu gosto muito da Francisca, tá? E a parte avançada, que você pode deixar a vagina neutra. Você pode mexer aqui no padrão. Padrão alto, me dou um baixo. Vou deixar no padrão. E depois vocês podem mexer aqui, pra vocês verem a diferença, tá? Lembre-se, sempre lembrando que vai ser padrão e aqui neutro. Eu posso aumentar a velocidade pra pra mais rápida, posso diminuir pra pra mais devagar. Mas o neutro aqui é bem legal. E o detalhe, pessoal, aqui embaixo, olha, prévia. A prévia é que eu só vou ouvir, que eu não tô salvando nada. Aí, ó. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos explorar um tema super importante para o nosso dia a dia. A leitura de imagens e a diferença entre letramento e alfabetização digital. Aposto que mesmo sem perceber, você já faz isso o tempo todo. Mas você sabe por que é tão importante? Vivemos em um mundo cheio de imagens. No celular, nas... Percebam, pessoal, que é para alunos do sétimo ano. O chat GPT, que é uma outra inteligência artificial, já me deu um texto bem mais comunicativo, falante, abé. Então, isso que é interessante no chat GPT, tá? E aí eu vim pra cá com uma parte apenas, viram que o áudio tá muito bom, né? Eu posso mudar aqui, vamos lá, te dá francisco um pouco, vamos ver. Ah, o Fábio, né? Prévio, para a gente ouvir o Fábio. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um... Eu não gostei muito do Fábio, nada contra ele, ou do Antônio. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um... Câmara lenta, né? Então, eu posso aqui, ó, aumentar um pouco o ritmo dele. Vamos ver. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um... Ficou muito rápido, mas já tinha mudado, né? Então, eu posso ir só um pouquinho, para ver o que vai ficar, vamos ver. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um tema super importante para... Eu acho que já melhorou, mas eu vou deixar no neutro aqui. Vou com a minha amiga franca. Opa, cadê a Francisca? Devolve a Francisca. Cadê a Francisca? Francisca. Agora dá a Francisca. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio... Perfeito, é, Francisca. Eu clico aqui em salvar, pessoal. E quando eu clico em salvar, Ele vai, literalmente, modificar o tamanho aqui, olha. Do cubil, já mudou. Porque ele fez o áudio. Vamos ver, olha. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Então, pessoal. Qual é o único problema do clipchamp? Nesse aqui, tá? Ele não exporta áudio. Ele só exporta vídeo. Então, pequeno delfanhoto. Antes de você perguntar aí, agora, o que eu faço? Porque você cria só áudio. Calma. Vamos lá. Aqui em cima, olha. E exportar. Clico aqui. Ele me pergunta se 480, 720 e 1080. Vamos em 1080, que é uma qualidade melhor. E para o áudio também. Ele vai abrir aqui. Aqui em cima, ele é meio estranho. Porque eu tenho que clicar aqui, olha. Eu vou botar, ó. Áudio. Filetramento. E tal. Imagético. Tá? Ele tá salvando isso aqui no meu... No meu computador, tá? E eu posso botar o toque que a gente não carrega no YouTube. Vou ter alguma coisa, mas eu prefiro fazer essas coisas manualmente, tá? Então, quando ele acabou, já acabou. Aqui, ó. Ele já baixou o áudio. Vou clicar para vocês verem. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos... Durou 45 segundos. Tá ótimo. Ah, José, mas agora eu queria só um áudio. Vou poder colocar para os meus alunos. Como é que eu faço agora, rapaz? Calma, pequeno gafanhoto. Vamos lá. Criptando aqui. Tá aqui o material, né? O que eu vou fazer? Eu vou em Mídias, certo? E venho aqui, ó. Em Carregar. Carregar um arquivo. Eu vou aqui e pego o áudio que eu fiz. Aí eu venho aqui. Download. Aí eu venho aqui em Download. Pego o material que eu fiz e boto aqui. Esse aqui, então, vendo? Aqui já está o material. Então, eu pego o material, coloco aqui. Já está ok. Agora, só exportar os is. E aí que vem, gente. Então, como esses aplicativos são gratuitos, eles têm que aprender a dançar, dar uma rebolada. Vamos lá. Por quê? Porque o CapCut, né? Se eu botar aqui, ó. Eu venho aqui em cima. Eu tenho onde exportar. Ele me apresenta. E aqui embaixo, ó. Baixar. Beleza? Vamos baixar. Então, José, eu tenho que separar o vídeo do áudio. Quando eu clico aqui, olha. Ele não me possibilita. Ele não me apresenta nada para eu desligar o vídeo. Essa é uma das questões. Puxa, José, eu não tenho que fazer? Tem, porque não é um gafanhoto. Fica tranquilo. Olha aqui em cima, ó. Vê bem? Baixar o CapCut para o desktop. Você vai baixar ele para o teu desktop. Por quê, José? Porque no desktop, quando você baixar ele, você tem essa possibilidade. Tem coisas interessantes no desktop, tem coisas interessantes no online. Então, vamos lá. Eu já baixei aqui para adiantar. Baixado. Olá, pessoal. Ah, mas é muito nervosa. Pronto. Então, pessoal. Opa, desculpa. Então, ele vai abrir assim. Mesma coisa. Eu vou abrir. Vai pedir minha senha. Normal. Está aqui aberto. Eu venho aqui em importar. Né? Eu vou importar. Está aqui o meu áudio. Cliquei. Ele abre. E perfeito. Vou botar ele aqui embaixo. Né? Então, aqui é que a gente chama de biblioteca. E aqui é a linha do tempo. E é só a áudio. Olá, pessoal. Ele está aqui bonitinho com 44, 29, 45, né? Que mais um frame faz 45. Então, pessoal. Aí eu venho aqui em cima, olha. Olha aqui. Aqui em cima. Exportar. Ah, José. Já sei igual o outro. Já li tudo. Calma. Uma pequena graça e o outro. Clico aqui em exportar. E ele me abre uma tela. Que é essa tela aqui. Olha que legal. Essa tela. Ele me apresenta aqui a vídeo. E áudio. Tá? Tá reparando aqui, olha. Vídeo e áudio. Vou ver aqui em vídeo, olha. Desligo. Desabilito. Aí aqui embaixo, olha. Áudio. MP3. Então, você pode pegar o seu podcast. E mandar exportar. Tá? Vou botar letramento, olha. Digital. Imagético. Acho que agora vai. E aí, pessoal. Vai cair aonde? Vai cair. Vai cair no download. Eu venho aqui embaixo. Bonitinho. E exportar. Ele, como é o áudio, gente. É muito rápido. Tanto que, ó. Áudio exportado. Ele exportou. Abrir pasta. Ele abriu a pasta aqui no meu computador. Vou trazer pra vocês verem. E aqui, olha que legal. Ó. Letramento digital. MP3. Vou dar aqui ao zoom, ó. MP3. Tá vendo? Vou abrir pra vocês ouvirem. Só o áudio. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos explorar um tema super importante. Então, recapitulando que eu fui primeiro no... Primeiro, eu escrevi... Eu tenho que ter a ideia. E aí, dentro, eu trabalho com o chat de CPTS. E eu tenho a ideia e ele me ajudar a criar. Mas eu que tive a ideia, disse, disse como eu queria. O passo a passo. E ele reescreveu pra mim. Reescreveu. Peguei. Fui no CapCut. A gente viu que o áudio não é bom. Fui no Clipchamp. Aí, no Clipchamp, então, eu peguei. Só botei o áudio lá. Deu certo. Fim pro CapCut. E vi que não tem como separar, né? Áudio e vídeo. Não tem. Então, eu tive que mandar fazer... Baixar. Ou seja, ter esse desktop. E aí, quando eu baixei pro meu desktop, pro meu computador. Isso. Aí, deu certo. Ok, pessoal? De um modo simples, de um modo direto e fácil. Ah, então não vale a pena usar o online, professor? Vale. Vou mostrar pra você agora. Olha só, pessoal. Aqui do meu lado, você tá vendo aqui, olha. Eu tô no CapCut. Lembram dele? Só que eu tô no online. Tô na internet, tá? Tô online. Beleza. E aqui no cantinho tem transcrição. Tá? Tem transição. Transição é efeito de vídeo. Mas eu quero isso. Eu quero transcrição. Então, clico em transcrição. E tá aqui, ó. Edição de transcrição. Português, faixa 1. Eu mando ele fazer essa transcrição. O que que ele tá fazendo? Ele tá pegando o áudio que eu fiz e tal. Tô pegando o áudio. Ó. Tá vendo aqui, ó? Ele já botou toda a parte do áudio, né? Ou seja, o que que tá sendo dito em cada momento. Tá vendo que legal? Quando ele acaba de fazer, ó. Aqui embaixo tem o CC. Aqui, ó. Aqui embaixo, legenda. Ó, de novo. Certo, tudo áudio. Legendas automáticas. Eu clico aqui. Ele vai gerar. E vai colocar as legendas aqui em cima. Olha que legal. Então, além de ter um podcast, eu posso fazer uma coisa que eu acho muito. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu posso corrigir por esse algum erro, mas... Poxa, se aparecer, né? Calma, tá chatinho, né? Calma, pequeno, gapanhoto. Aqui, ó. Conversão de texto em áudio. Não, já fizemos isso. A animação pode ser, gapanhoto. Clicamos aqui em... Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Eu gosto muito desse aqui, ó. Olá, pessoal. Aqui, ó. José, vai com calma. Não entendi nada. Eu clico aqui, olha. Clico aqui aonde eu quero. Ah, tá muito pequenininho. Vem aqui do lado. Dá mais espaço. Pra gente poder ver direitinho e clicar. É esse que eu quero. Cliquei nele. Automaticamente abriu aqui, ó. Animação. Clico em animação. E eu vou descendo. Geralmente, depois desse que fica piscado. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Aí, eu prefiro esse aqui, olha. Ou, por repente, agora, gente. Ou, desculpa. Esse aqui eu prefiro. Debaixo desse que fica por um meio estranho. Esse aqui é a palavra encantada. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Tá legal? E eu vou fazendo, gente, um por um. Então, olha como é que vai ficar bonito, hein? Pessoal, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje, vamos... Aí, eu faria aqui um por um. Um por um. Essa é a parte chata. Ah, gente, é de graça, né? Eu faria um por um. Depois, vem aqui, eu mandava exportar e vai virar um vídeo. Ah, Jesus, mas eu queria botar uma imagem aí, uma foto, editar. É na parte de edição que você já aprendeu do curso, ok? Se você não aprendeu, temos um módulo lá que te ensina a editar. E a gente vai te ensina a editar justamente no CapCut, ok? Então, calma. Se você não fez esse módulo, se você pulou, daqui a pouco você pode fazer esse módulo, tá bom? Então, pessoal, modo simples e muito fácil aí de você fazer o seu áudio, se é uma coisa boa, tranquila, tá? Utilizar para os seus alunos de um podcast. Mas, Josias, agora eu tenho um podcast. O que eu faço com ele, Jesus? Tá, apanho outro, vamos lá. Você vai, eu vou escrever aqui, ó, Google. E ele vai abrir a sua conta do Google, tá vendo aqui, ó? Tá aqui o meu J, Josias, né? E aqui eu vou entrar no Driver. Clico aqui do lado, né? E eu vou no Drivers, Driver. Ele vai abrir, então, a minha conta. Tá vendo? As coisas aqui que eu tenho. Mas eu vou aqui na UFRB, onde eu tô dando aula. Eu vou abrir aulas, clico aqui. Aqui são as coisas que eu trabalhei com os alunos e tal. Mas eu vou pegar aquele áudio, pessoal. Olha que legal. Eu venho aqui, download. Venho aqui, então, em downloads. E tá aqui no downloads, olha só. Letramento digital. Eu venho, solto ele aqui. Arrasto e solto. E ele tá me informando aqui embaixo que tá aí nesse material. MP3, é um áudio, certo? E ele está aqui. Olha que bonitinho. Eu vou clicar com o botão direito. Então, muita calma nessa hora, carfanhoto. Clica com o botão direito, ó. Só clicar fora. Vou clicar com o botão direito. Baixar, renomear, fazer uma cópia, não. Compartilhar, sim, porque eu quero que os alunos vão estar ouvindo esse podcast. Clica em compartilhar. Ele vai abrir aqui uma tela que é essa aqui. Olha só que legal. Restrito. Não, eu não quero o restrito. Eu quero que seja qualquer pessoa com o link. Entenderam? Eu cliquei aqui em cima. Ele abriu. Botei qualquer pessoa com o link. Ele pergunta o quê? Copiar o link? A pessoa vai ser o quê? Qual a função dela? Vai ser leitor? Vai ser comentador? Vai ser editor? Se botar o aluno com o editor, o aluno vai apagar esse áudio aqui rapidinho. Então, eu assinei o link. Então, eu assinei o leitor. Certo? E aqui embaixo, ó. Copiar o link. Copiei o link. E depois, eu tenho que concluir. Isso não adianta nada. Concluir. Agora, pequeno gafoilto, o que eu faço? Eu vou para o meu WhatsApp. Boto esse link, ó. Control V. Vou botar aqui rapidinho, para a gente ver. Quando eu boto isso aqui no meu WhatsApp, na minha conta da escola, mando por e-mail, para onde você quiser que guarda isso. Recomendo que você abra um Word, né? Como a gente abriu aqui. Eu vou te mostrar aqui primeiro, ó. Cliquei aqui. Ele vai abrir. E eu aperto o Play. E aí, ó. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Perfeito, pessoal. Josias, peço a fazer isso com o vídeo. Não, porque o vídeo é pesado. E aí, você bota no YouTube e não listado. Vou te ensinar também. Vou tirar isso aqui, pessoal. E vou botar o seguinte, ó. Podcast 1. Reclamento imagético. E bota o índice. Tá? E agora, quando eu posso mandar para os meus alunos, participar os podcasts que eu quero. E eu vou dando material para os meus alunos. De repente, eu vou falar numa aula lá, sobre leitura de imagem, portanto, leitura de imagem. E dou um podcast para eles ouvirem, né? De repente, até para eles ouvirem na aula, né? A aula não é mais complicada. De repente, em casa. Depois, fazendo trabalho em cima disso. Ok, pessoal? Então, de modo simples e rápido. Como você pode, então, estar criando áudio, né? Tipo, ah, José, mas tem outros programas que eu vim falar que fazem. Tem, gente. Esse é mais simples. A gente tem pesquisado. Então, pode ir. Tranquilidade. Esse é o mais simples deles. Simples deles. Gratuito. Tem outros que são pagos que vão te limitar. Vão te cobrar para você. Vem a crédito de portia. Então, eu não acho vontade. Assim, eu acho muito mais protegioso. Ok, pessoal? Obrigado. Vamos nos falando, tá bom? Qualquer dúvida, manda para a gente. Abraço. Fui. 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 Fui.